Bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. E na manhã de hoje, três graves acidentes foram registrados na capital, dois deles envolvendo motociclistas. Na Torquato Tapajós, uma idosa saiu ferida. E na Ponta Negra, um motoqueiro morreu depois de bater em um carro e ser atropelado por um caminhão. A repórter Priscila Mello tem os detalhes. É isso mesmo, o acidente foi na Avenida Coronel Teixeira por volta das sete e meia da manhã. Uma carreta colidiu com uma moto e o motociclista acabou morrendo aqui no local. O caminhão passou por cima da cabeça da vítima, o trânsito ficou lento e foi preciso do auxílio dos agentes do Manaus Trans. Além desse, um outro acidente na Avenida Torquato Tapajós, também com uma carreta e uma motocicleta, deixou uma mulher de 66 anos ferida. Segundo o Manaus Trans, quando a carreta estava entrando na Avenida Torquato Tapajós, ela foi atingida na lateral pela moto. A mulher que foi ferida era passageira da motocicleta e foi levada desacordada para o Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital. Já o condutor da moto sofreu escoriações, mas não precisou de atendimento hospitalar. Por causa do acidente, o trânsito no local também ficou parado por quase uma hora. E ainda na manhã de hoje, aconteceu um outro acidente na Avenida das Flores. O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle depois de tentar fazer o veículo pegar no tranco. Ele estava sozinho no micro-ônibus e teve as duas pernas quebradas com fraturas expostas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Apesar do Senado ter derrubado a medida provisória que retira a obrigatoriedade da disciplina de educação física do ensino médio, o assunto ainda tem sido alvo de polêmicas entre profissionais e alunos. Teoria e prática que fazem esses jovens levar a saúde a sério. Envelhece meu coração, meu fígado, meu rinho. Até a parede estética do nosso corpo, ele envelhece. E os conhecimentos aqui também vão além da sala de aula. Isso é educação física. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente gosta muito de jogar, joga também futebol, futsal, e tudo aqui também na educação física. Tipo, aqui é um incentivo, né, para a pessoa fazer um esporte. Aí, é isso. A importância é tanta que ajuda até no rendimento escolar de outras disciplinas. É bom para a escola, porque me ajuda com o rendimento, né, nas minhas notas. Porque ela, tipo, o professor ele cobra muito. Se não tem a nota boa, não joga na quadra, entendeu? Aí, é isso. Evelyn está no terceiro ano do ensino médio. Ela disse ser impossível não gostar do assunto, porque praticar esportes já virou rotina. Apesar de ser o último ano, né, a educação física, ela é muito importante para mim, porque foi através dela que eu conheci o vôlei, que eu pratiquei desde o oitavo ano. Eu joguei o GEA, joguei os distritais, conheci muitas das minhas amigas, fiz amizades, tive uma vida mais saudável, com certeza. A educação física é lecionada pelo menos duas vezes por semana nas escolas públicas de Manaus. Mas há quatro meses, o governo federal anunciou a retirada da disciplina do ensino médio e o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas. Medida encarada como retrocesso para os profissionais da área. A medida faz parte da reforma escolar prevista para o próximo ano. Na semana passada, o Senado derrubou por 43 votos a 13 o item que tirava a obrigatoriedade da educação física no ensino público. O Senado votou contra, na verdade, votou a favor de umas emendas que foram feitas por parlamentares. Foram quase 600 emendas. Quase 600 deputados e senadores acharam absurdo a retirada da educação física, a arte, sociologia e outras disciplinas, e emendaram para que ela fosse continuar sendo obrigatória e na semana passada, na última quarta-feira, foi votada e aprovada. A educação física é o porte principal, início da vida escolar do aluno, tanto da parte de benefícios, da qualidade de vida, como também, de repente, o incentivo aos nossos alunos a despontar para o esporte. Mas continua tramitando ainda a exclusão de outras disciplinas, como artes, sociologia e filosofia. Apesar do anúncio, as escolas ainda incluem estas matérias na grade curricular. O Tribunal Regional do Trabalho fez um mutirão de conciliações entre prefeituras e funcionários. Pelo menos 13 foram chamadas para negociar dívidas trabalhistas. O mutirão vai até sexta-feira. 13 prefeituras foram chamadas para conciliação. Elas têm dívidas com funcionários. Na primeira audiência de hoje, a prefeitura de Amaturá não compareceu. Agora vai ter descontos de 10% nos recursos que recebe do fundo de participação dos municípios, do governo federal. E se eles não comparecem, nós, a Constituição já autoriza o bloqueio imediato do valor total do débito desse ente, no caso município. 52 dívidas vão ser negociadas e elas podem ser parceladas. Elas são chamadas para vir à conciliação, que se busca, nessa semana inteira, com os entes públicos, da administração direta e indireta, a busca do conflito, da resolução dos conflitos. Ano passado, no mutirão de negociação, o Tribunal Regional do Trabalho liberou 22 milhões de reais em precatórios. Na sexta-feira, as prefeituras que pagaram os débitos ano passado vão receber um certificado negativo de dívidas. O governo federal divulga hoje os detalhes de como sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. A retirada vai obedecer um calendário de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Os saques começam no dia 10 de março. Os beneficiários podem consultar os saldos no site da Caixa Econômica por meio de aplicativos em uma das agências ou pelo telefone 0800 726-0207. A tradicional feira da Eduardo Ribeiro, realizada aos domingos, voltou para o local de origem. Ela tem recebido muitos estrangeiros, mas não são turistas. É gente que veio para o Brasil recomeçar e construir uma nova vida. Clássicos da música internacional ao estilo peruano. Quem chega é recebido assim. Os músicos estrangeiros estão em quase toda a extensão da feira. Seu Marcos veio do Equador. Ele vende CDs de música latina. Mas o lucro tem sido pequeno. Ele diz que já não se vende como antes. São muitos os imigrantes estrangeiros que escolheram a feira de Eduardo Ribeiro aos domingos para tentar conseguir um dinheiro. Maikel fugiu da crise na Venezuela e aqui no Brasil a renda dele vem da venda de produtos para maquiagem. Só que o lucro também tem sido baixo. Tem que comprar. Tem que comprar. Colombianos, venezuelanos, haitianos, chineses e peruanos dividem espaço e clientes com os brasileiros. É bom. É? Por quê? Porque está melhorando a feira. Quanto mais gente com produto diferente, melhor, né? Quanto mais gente, melhor. Terra nenhuma é terra sem lei. Porque o homem civilizado, ele vive sobre regras, sobre princípios e sobre leis. E essas leis têm que ser automaticamente observadas por quem quer que seja. Nós não podemos fazer da terra de alguém uma terra sem lei e fazermos o que nós queremos fazer. Para a maioria é um recomeço difícil. Dona Iris sabe bem o que é isso. Há 10 anos saiu de São Paulo para apostar em Manaus. Passou o primeiro ano, né? Que é o ano mais crítico, é o primeiro. E aí o meu esposo falou, agora vamos voltar? Falei, não. Eu voltaria se fosse no primeiro ano. Agora eu não volto mais. Devo ter comido jarraqui, né? Aí acabou ficando. Acabei ficando aqui. Ela vende sabonetes que imitam frutas. Olha quanta criatividade. E a história dela aparece quando o seu Silvio Tucano, que deixou a aldeia na região do Alto Rio Negro, para vender aqui o artesanato produzido lá. Agora está melhorando, mas está ajudando também para poder começar a trabalhar. A feira tem 350 barracas. Mas os imigrantes estrangeiros se concentram nas calçadas. São pelo menos 40 vendedores ambulantes. E a convivência por aqui tem sido tranquila. O brasileiro, principalmente o amazonense, recebe todo mundo com muita alegria, com muita cortesia. Eles aceitam, eles veem isso aí e ficam aqui mesmo. Oportunidade, né? Eu acho que todos precisam. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho